Olá, Miguel! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise da sala multifuncional e hoje nós vamos contar as bolinhas. Vamos lá? Contando, Miguel, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Parou no sete, então são sete bolinhas coloridas. Agora vamos ver aqui, ó. Um, dois e três. Parou no três, então são três bolinhas coloridas. E aqui, Miguel, cadê as bolinhas? Sumiram as bolinhas? Ih, Miguel, não tem bolinhas aqui, então vai ser o número zero. O número zero, porque não tem nenhuma bolinha colorida. Agora, aqui tem, tem várias bolinhas coloridas. Vamos contar, Miguel? Um, dois, três, quatro, fala, Miguel, cinco e seis. Numeral seis, de seis bolinhas coloridas. Vamos ver agora aqui, Miguel, quantas bolinhas tem? Uma, dois, depois do dois veio o três e quatro. Parou no quatro, então, ó, são quatro bolinhas coloridas. Aqui, ó, são quatro bolinhas coloridas. Olha o numeral quatro, Miguel. Viu que legal, Miguel? Agora você pode ver o vídeo novamente, tá bom? Um abraço, meu amor.